Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos que vamos pra mais um videozinho aí de Free Fire, jogando aquela ranqueada com os inscritos. Acompanha, deixe seu like e bora que bora. Escria aí, o cara já trolou nós aqui, hein? Ficar em cima da casa aqui, vamos ver o que a gente consegue tá fazendo. A BRzinha, eita prula. Já me machu... Oi? Oi? Porque sempre foi direto a trocação. Nunca? Jamais? Eu conheço a bala, tá? Aqui os caras correm de mim, meu parceiro. Confio. Às vezes a gente... Às vezes a gente tem que correr, né, velho? Porque a gente não é de ferro, né, meu parceiro? Obrigado. Ó o cara caindo aí, ó. Tomou capa? Só finalizar. Ai, 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 problemas técnicos. O que que foi aí? Bugou do lado? Bugou nada? Eu que sou noob. Ah, só acho famas, velho. Ah, então há alga aqui, ó. Alga, tiradeira. Pode ser. Deixa eu ver se não acho nada aqui. Meu, achei quatro famas já. Ó, já marcaram. Que isso, menino? Tô indo aí. Os caras tão revoltados, meu parceiro. Tá na revolta, mano. Já cedo, já tão sanguinário assim. Cê é louco, cachorro. Sai fora, Vitinho. Sai fora, ladrão. Sai fora o quê, meu? Sai fora, jabotinho. Cheio de loot. Tenho nada. Ah, não tem nada também. Pô, MAC-10 aqui. O cara me deixa passar, velho. Eu que durou que eu plantei 40. Eu gosto de MAC-10, né, cara? Mas quem tem a sense, velho. Ah, o pai tem, né, velho. Sense invertida. Pânico de retorno aqui. Os caras foram atrás do cara mesmo, velho. Seu mouse tá ocupando os EPI. 800 agora. Caralho, tá baixinho. Claro. Daí eu aumentei tudo do emulador. Ah, apesar do meu... Meu pocket aqui tá com 1400 EPI. Teu pocket? 1440 EPI. Bora, Felipe, sai da 1000. Ô, meu filho, tô vazando já. Quero o kill. Quero jogar com o Anderson, se falido. Boteco chato. O Anderson é chato, velho. Ele reclama de tudo, homem. Meu, por que que tu não me salva aí? Por que não sei o que? Por que que tu fez isso? Por que tu fez aquilo? Mas no fundo ele é gente boa. Quando ele ficar quieto. Sarta, meu. É o Anderson. Hoje o Mala volta a jogar. Venice? Aham. Tava viajando. Vou ficar nesse drop evolutivo aqui. Que se lasque. Você vai morrer. Morre não, velho. Coisa ruim não morre cedo. Então. Eu quero só um novo futuro. Tá. Tem a SVD aqui. É... Vermulha? Não. Mas eu não quero. Aí, ele precisa atravessar a gel. Sério? Uhum. Não tava ciente. A arma que atravessa a gel é a Barrett. A SVD Y. Quero de crer. Tá aí, a W Y. Sabe dizer? Hã? A W Y. Mas é pra atravessar a gel também. Os Y atravessa a gel então. Agostinho. Mataram Agostinho. Echei um cara aqui. Aí, eu vou de blocão. Vou lá e morro. E eu vou lá naquele drop. E... Sexy lady. Tu, 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 tu. Bora, tropinha. Ai, 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 ai. Tô mentindo, tô mentindo. Morre de novo, Felipe. Digo que cê é ruim. Milagres do caralho. Mete milionário do copo dos favelados. Tem comigo. Cara, tu tá até vendo que se mete, não me olha. Morre não, Felipe. Morri, parceiro. Filho da mãe. Morri. Tinha quatro caras ali comigo, velho. Tenta salvar eu aí, Viti. Dá. Comprar umas cinco. Ah. Tu pode comprar mais cinco? O moleque já salvou eu já. Viu, ó. O que que dá? Perdeu de ganhar ponto. Ó, esse cara aí que me matou. Vamos atrás dele. Vamos, 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 vamos. Só pra... Vai ter coção aí já. Foi isso aí mesmo. Só deixa eu pegar uma arma aqui. Não tem um loot aí legal pra mim? Dá a arma que tu tem na mão aí, velho. Eu não vou me apegar. Ah, meu Deus do céu. Cara, nego... Cara, não gosto nem de pedir, né? Ó, eu tenho... MP5 level 1. Se quiser comprar dois chips aí. Ai, ai. Ah, que isso. Mesmo o cara que me matou antes, velho. Que pilantra. Ele tá lá em cima, velho. Ó, tá marcado. Vocês vão matar o cara, velho. Pra onde eu vou, tropa? É, squad todo aí, velho. Tá cover nada. Ele quer matar o cara também. Valeu, 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 valeu. Eu já morri duas vezes pra esse cara, velho. Já morrei de novo. Não faço as coisas. Eu vou atrás dele. Moleque tão bom ou na cara aqui? Moleque louco, humilde. Veio do pouco. Nós é bom, mas não é bom. Tô dando uma força simpatia. Cresci no mundo que não criou mais com o outro. Vem, 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 vem. Ah, agora o Coyote fala. Deitei, 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 deitei. Deitei, deitei. Tá atrás da antena. Tá na antena. Lá, 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 rush nesse louco, velho. Boa, seu cansado. Onde é que o Coyote morreu com o catálogo do luxo dele? Não, mentira, é só a moeda. Mano, não tem moeda? Eu tenho 300 aqui, quer? E aí? Ó, tem com nós, tem com nós, tem com nós. Aqui, 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 ó. Vai, vai, corre, 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 filha da mãe. Mano, ele tá meado. Ai, no morro. Cara, no morro. Boa, cara. Tá lá em cima, ó. Tá muito meado, velho. Tomou capa, tomou capa. Vai, vai, vai. Rusha nele, rusha nele. Alguém. É só finalizar, velho. Ô, ele tá na última, eu quero. Boa, moleque. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais aí com vocês. Ficou vermelho o pezinho. Eu preciso matar... Opa, ele tá jogando muito, velho. Respeta a minha história. Tem chave do barracão aqui, alguém quer? Jogando a minha mão, hein. E aí, eu não. Vamos lá, vamos lá. Pega aqui, cara. Deixei no chão ali pra ti, ó. Toma. Ah, é, pegar o lootzinho com o cara que eu finalizei aqui, né, meu parceiro. Tem nada. Tem nada, empreste. Como é que eu morri pra esse cansado aí, né, velho? Ah, esperar o time pra quê? Só tem dois divos. Vamos esperar perto das lojinhas, rapaziada. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A primeira do dia, hein, velho. Fazer o buia já. Toma ali. Então, pô, a primeira do dia é minha. Também, aí, ó. Deu sorte. Deu sorte em me encontrar, né. Ai, que, 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 que. Filho da mãe, velho. Alguém me ajuda? Da onde, da onde? Aqui comigo, cara. Eu falei, perto das lojinhas, vão vir salvar todo mundo, pô. Olha, ó, tá salvando. Salvou. Salvou. Olha, seus cabeças de pepino, tá aí em cima de mim. Agro no pé. Vem, Coyote, vem, Coyote. Vem, Coyote. Ai, ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cai lá em cima. O drop. Tá aqui, tá aqui. Mata ele. Ai, ai. Vem, 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 vem. Ah, não, velho. Lá em cima também, ó. Sai contigo, Keron. Mata. Boa. É só tu, Keron. Eles tão finalizando, velho. Lascou. Pai, Keron. Sai daí, meu filho. Ah, mas deixaram salvar, né, meu parceiro. Boa. Moscou. Mano, esse cara salvar todo mundo, o cara é pica, velho. O cara é pica. Isso mesmo, é boa. É pegar boa. Boa, agora a gente vai morrer no ar. Ihu. Acho que ele fez o bui, hein. Deve ser a boca pra lá, Silvio. Boa. Deitou, deitou, deitou. Tô chegando aí. Vamos cair nos nossos loots. Ah, se eu morrer, eu sou muito azarado, velho. Ah, pega. Vem com nós, meu parceiro. Boa, rapaziadinha. Vamos que vamos. Se você gostou, deixa seu like aí. Deixa nos comentários o que você achou. Pra você que quer ter um canal de muito sucesso no YouTube, clique na descrição. 43 pontos, rapaziada. E vamos que vamos. Mestre 5 tá aí. Tchau.